O suspeito, que tem 19 anos, foi preso pela polícia civil no bairro Santa Cruz, na cidade de Miranda do Norte. O objetivo da operação era cumprir mandados de busca e apreensão, e também um mandado de prisão preventiva em desfavor do indivíduo, que foi identificado apenas como JAM. O elemento é apontado como autor de diversos furtos qualificados. Segundo as investigações, o suspeito atuava na companhia de outros criminosos que praticavam diversos crimes, como arrombamentos a estabelecimentos comerciais, prédios públicos e outros imóveis, onde furtavam todo e qualquer objeto de valor que pudesse ser vendido. O jovem confessou a prática de vários delitos. Após ter sido preso, ele foi encaminhado ao presídio de Itapecuru Mirim. É isso mesmo, meus amigos, meus cumprimentos a todos. De fato, a Polícia Civil prendeu um suspeito de realizar inúmeros crimes contra o patrimônio na cidade de Miranda do Norte. Segundo as investigações, este indivíduo atuava na companhia de outros criminosos, procedendo a arrombamentos, estabelecimentos comerciais também eram furtados, os prédios públicos, outros imóveis furtavam tudo o que pudesse ser convertido em dinheiro e passado para receptadores. O suspeito confessou a prática de vários crimes imputados à sua pessoa e, após as formalidades legais, foi encaminhado ao presídio de Itapecuru, onde encontra-se a disposição da justiça. A operação foi desencadeada, então, em uma operação conjunta, com a delegacia de Miranda do Norte e delegacia regional, conseguiram levantar onde esse indivíduo estava, conseguiram prendê-lo e ele confessou, então, diversos furtos, por ele praticados na companhia de outros criminosos e tudo isso possibilitou o início de uma investigação para tentar chegar até esses materiais que foram subtraídos. Segundo a Polícia Civil, alguns objetos que haviam sido roubados pelo suspeito já estão sendo devolvidos para as vítimas. Já é do meu conhecimento que algumas vítimas estão sendo ressarcidas, o indivíduo está colaborando, está entregando aquilo que ele furtou e roubou e ele está, então, pagando pelos crimes até então praticados. Nós contamos com o apoio da justiça porque é o tipo do indivíduo que se mostra praticamente irrecuperável, já foi preso outras vezes e ele sai e volta a continuar nesta prática criminosa.